É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começar a leitura do capítulo 5. O fim do navio naufragado. A captura do búfalo e do onagro, o burro selvagem, a estação das chuvas. Os dias seguintes, minha mulher e meus filhos empregaram-nos fazendo fundir a cera de acordo com as instruções que lhes dei. As velas que com esse recurso obtivemos permitiram-nos prolongar agradavelmente o dia. Esse primeiro êxito industrial levou-nos a tentar a fabricação de outros artigos. Minha mulher se aborrecia por não haver aproveitado o creme que se poderia obter do leite da vaca. Eu preparei duas metades de uma cabaça de modo que se adaptassem perfeitamente. Cheio de leite metodicamente agitado por meio de um pedaço de pano, um rudimentar aparelhamento permitiu-nos fabricar manteiga depois que se esgotou a provisão proveniente da Europa. Depois se fez necessário remediar a insuficiência do trenó, incapaz de vencer todos os terrenos. Com as rodas trazidas do navio, construí uma espécie de carreta pesada e desgraciosa, mas que revelou muito útil para o transporte. Nesse interim, minha mulher e as crianças não permaneceram em inatividade. Replantaram as árvores europeias, transladando-as do viveiro primitivo para os lugares que melhor conviessem a cada variedade. As parreiras ficaram ao pé das raízes das nossas maiores árvores, os castanheiros e as nogueiras na planície que nos separava do porto da família. De tal modo, conseguiremos uma estrada sombreada para o futuro. A planéia do chão traçamos, traçamos lá no sentido de Israelte Hein, nossa primitiva moradia, a qual poderia tornar-se-nos útil como lugar de refúgio em caso de perigo. Ali plantamos todas as árvores para as quais o calor se fazia necessário. Limoeiro, pistacheiros, laranjeiras e figueiras da Índia, amendoeiras, amoreiras, que visejaram em muito pouco tempo, emprestando novo aspecto àquele lugar solitário. Não contentes com tais embelezamentos, construímos uma espécie de praça forte com cerca de planchas em volta, de modo a impedir a entrada de animais selvagens. A execução de todos esses trabalhos consumiu-nos mais de três meses. Tudo corria bem na pequena colônia. A alimentação podia ser considerada garantida e era bem abundante, mas uma preocupação começava a fazer-se sentido. Tratava-se de renovar nossas reservas. Dado que o barco encalhado continha ainda caixas de roupas e fardos de tecidos, resolvi usar a chalupa, empreendendo uma derradeira viagem. Encontramos a carcaça ainda retida pelos recifes, e mais ou menos nas condições em que a havíamos deixado. Depois de retirar tudo quanto nos pudesse ser de utilidade, lembrei-me de fazê-la explodir para, posteriormente, recuperar os destroços que o mar pudesse trazer-nos à praia. Despejamos, pois, um barril de pólvora no fundo do casco, acendendo depois uma mecha com enxofre capaz de durar várias horas, a fim de que tivéssemos tempo suficiente para alcançar a margem. Depois do que, nos fizemos ao mar a toda prece. A explosão verificou seu crepúsculo, depois que nós havíamos recolhido ao alto da habitação, no cimo da árvore. O derradeiro liame que nos ligava à Europa estava de tal forma destruído que sentimos-nos um pouco tristes. No dia seguinte, conforme eu o previra, o mar se achava coberto de destroços que nos foram fáceis de recolher. Voltando a Falkenhorst, encontramos a maior parte das pequenas árvores recurvadas pelo vento, e a mim mesmo prometirem, de imediato, cortar alguns bambus do outro lado do promontório da esperança perdida, para, com eles, preparar estacas. Insistiam todos por fazer parte da expedição de sorte que resolvi que a viagem se fizesse em família. Atrelados o burro e a vaca à carreta, partimos com provisões em um grande pano que nos serviria como tenda, porque se previa uma ausência de vários dias. A caravana pôs-se em marcha por um tempo soberbo. Dirigi-me primeiramente aos campos de mandioca e de batata. Depois nos ocupamos com a colheita de cera nos bosques vizinhos. Com esta enchemos dois sacos, assim como um de goiabas, com os quais minha mulher se propunha fazer doce. Depois disso, passamos em seringueiras. Tive o cuidado de fazer alguns cortes, sobre as quais coloquei cabaças cortadas pelo meio, a fim de recolher o látex, do qual tínhamos necessidade para a confecção de sapatos impermeáveis. A seguir, atingimos uma fértil, bem situada planície. De um lado, tínhamos a cana-de-açúcar e as palmeiras. Do outro, o bambu. Diante de nós, elevava-se o promontório da esperança perdida e finalmente estendia-se o mar. Um mar imenso que servia de fundo para um magnífico quadro. Desatralamos os animais e nos separamos em dois grupos. Uns se encaminharam para a cana-de-açúcar, outros na direção dos bambus. Depois da colheita, o jantar foi consumido com grande apetite. Como o sol descesse rapidamente no horizonte, tivemos o cuidado de armar a tenda para passar a noite. Na ocasião em que nos achávamos ocupados com o referido trabalho, o burro que pastava tranquilamente a certa distância emitiu um formidável zurro e partiu dando coices em todas as direções na direção do bambu. Os cães que incitamos contra ele voltaram de cauda entre as pernas. No dia seguinte, logo ao despertar, parti à procura do fugitivo, deixando meus dois filhos mais velhos no acampamento, para que protegessem a mãe e o pequeno Fritz. Ao cabo de uma hora de marcha, encontramos os rastros do fujão, misturados, no entanto, com um de outros animais de sua espécie, dos quais notamos grande manada que pastava ao longe, na pradaria. Como desejasse aproximar-se, sem ser visto, tomando o caminho mais curto, atravessamos umas tolceiras de bambus, cujos caulos grossos como punhos de homens aparentavam trinta pés de altura, mas o desvio deveria custar-nos muito caro, pois logo nos vimos face a face com grande manada de búfalos selvagens. Íamos bater em retirada, sem fazer ruído, quando os cães se desembaraçaram dos caniços, latindo contra os animais, os búfalos imediatamente fizeram carga do nosso lado, e nós lhe ficaríamos sob as patas se não tivéssemos feito dois disparos para afugentá-los. Fizemos meia volta, deixando por terra uma fêmea atingida pelas balas e um pequeno búfalo que os cães agarraram pelas orelhas. A mãe foi liquidada com um tiro de revólver, a seguir cortei-lhe o pescoço para me apoderar dos melhores pedaços, enquanto que o rudely fazia o possível para deter e derrubar o berzeiro. Acabei pudomá-lo, praticando-lhe uma incisão nas narinas, graças a qual pude prendê-lo por uma cordinha, sendo-nos possível segurá-lo e contê-lo todas as vezes que pretendia rebelar-se. Voltamos puxando atrás de nós, mas a sua captura não nos impediu de lacimar a perda do pobre burro. Atravessando a passagem, que nos permitira franquear a barreira rochosa, encontrou o rudely um pequeno chacal, gordo como um gatinho, escondido na toca dos pais e aprisionou-o com a intenção de domesticá-lo. Era quase noite quando chegamos ao acampamento, onde nos esperavam com impaciência. O búfaluzinho, por nós aprisionado, mereceu todas as atenções das crianças. O dia seguinte, pregâmbulo na reunião das riquezas que foram colocadas na carreta, carne de búfalo salgada, cocos, canas-de-açúcar, goiabas, bargas de cera, sem contar os animais aprisionados, entre os quais se contava o pequeno búfalo capturado, que se dera muito bem junto à vaca. Depois, tomamos a direção de Falkenhorst. No meio do caminho, ouvimos de súbito horríveis uivos dos cães à frente da caravana. Fizemos alto. Eu corri para a frente, de fuzil em punho, o rudely que se deitara olhando para a frente para melhor enxergar através do mato, levantou-se estourando de rir. É como sempre a porca, gritou ele. Está decidido que o danado do bicho sempre nos há de pregar destas peças. De fato, no meio dos furiosos latiros dos cães grunhidos, de cólera e inquietação, eu fazia-nos ouvir. Faziam-se ouvir. Gritei com os cachorros e aproximando-me, descobri, no meio dos espinheiros, a nossa digna porca estendida no meio de uns oito leitonzinhos, recém-nascidos. Vendo-nos, ela deixou de grunher e aproximou-se amigavelmente. Demos-lhes tudo o quanto nos restava das batatas, frutinhos e biscoitos, porque, para nós, representava uma feliz novidade o nascimento daquela ninhada. Ficou entendido que deixaríamos a porca alimentar os filhos durante algum tempo, depois do que levaríamos um casal para acomodar em casa. Deixaríamos os demais que se divertissem no mato, onde poderiam multiplicar-se, proporcionando-nos, assim, excelente caça. Nossa chegada ao Falkenhorst representou para todos um momento de felicidade. Os animais domésticos vieram testemunhar-nos da forma mais alvoraçada possível, a alegria que sentiam rever-nos. Os que trazíamos presos para que se domesticarem portaram-se como os demais. No dia seguinte, levantamos-nos bem cedo para reerreguer as árvores que havíamos plantado, para o que nos valemos de estacas. Colocamos os bambus no trenó, do mesmo modo que as pás e tudo o quanto se fazia necessário para aquele trabalho, atrelando a vaca ao veículo. A operação iniciou-se pela viagem de Falkenhorst ao porto da família. Todas as árvores tinham sido derrubadas pelo vento. Levantámos-las com cuidado e, depois, com o auxílio de inchada, fizemos, junto de cada uma, o buraco destinado às estacas. Assim, continuamos à medida que Ernesto e Rudle prendiam as árvores, as estacas, para dar-lhes maior estabilidade. Depois de levantadas todas as árvores da Alameda, tratamos de fazer o mesmo no viveiro de sudoeste, onde se encontravam os preciosos arbustos que exigem os mesmos cuidados. Já era mais de meio-dia quando o trabalho terminou. Voltamos a Falkenhorst, onde um verdadeiro banquete nos esperava. Estava à altura do nosso apetite. À tarde, eu me dispunha a substituir a escada de corda que minha esposa jamais galgava sem sentir algum receio, por uma verdadeira escada fixa e sólida, com a qual não houvesse perigo de acidente. No entanto, a altura da nossa habitação aérea tornava difícil a empresa. Minha mulher observou-me que um enxame de abelhas viera a instalar-se no interior do tronco da árvore. Já sei o que fazer, disse comigo mesmo. A árvore começa a tornar-se suficientemente oca para abrigar um enxame, e a molesta que ataca a cerne das árvores costuma propagar-se bastante. Certifiquei-me disso em primeiro lugar. A seguir, alargaremos a abertura, construiremos uma escada em caracol, no interior do tronco. Mãos à obra, minha gente, mãos à obra. Foi inicialmente preciso desalojar um enxame e acomodá-lo numa colmeia por mim fabricada, empregando uma grande cabaça. O trabalho valeu algumas mordeduras e gritos de dor por parte das crianças, mas a operação rendeu-nos mel e cera. As abelhas habituaram-se depressa a nova moradia instalada sobre um dos ramos mais altos. Assim, pudemos trabalhar com toda a segurança. Começamos por abrir uma porta na base da árvore e o fizemos com as mesmas dimensões da existente na cabina do navio, a qual conservávamos com as respectivas dobradiças e ferrolhos. Uma vez cortada a casca, foi-nos fácil cavar o interior do gigantesco tronco, pois se achava cheio de uma espécie de massa de madeira apodrecida, que foi retirada com o auxílio de paz. Uma vez alargado o interior da árvore, ali fixamos diversos troncos, bem retos, para servirem de eixo à escada. À noite, preparamos, com as tábuas de grandes barris, grande quantidade de peças que deveriam servir de degraus. A formão e a macete preparamos os lugares de encaixe para estes. Depois adaptei os degraus, fixando-os por meio dos grandes pregos. Assim, pouco a pouco, fomos subindo no interior da árvore. O topo da escada ia terminar justamente sob a plataforma da moradia aérea. Abri passagem a golpes de machado, duas cordas foram fixadas no alto, uma descendo ao longo do eixo, outra presa de espaço a espaço, de forma a construir uma espécie de rampa suave que se tornava mais segura a descida. A construção consumiu-nos mais de um mês de trabalho, mas nos intervalos dedicávamos-nos a outras travas de menor importância, tendo por outro lado ocorrido diversos acontecimentos em nosso pequeno mundo. Inicialmente, a cachorra Billy nos presenteara com seis filhotes. Reservamos dois, um macho e uma fêmea, e afogamos os restantes. As cabras deram-no dois cabritinhos, e as ovelhas contribuíram com cordeiros, que vinham a aumentar um rebanho já existente. Dedicamo-nos também com toda paciência à domesticação do búfaluzinho, que serviria de montaria a meus filhos, revelando-se também excelente animal de trela e de carga. Frederico capturara um filhote de águia, que foi por ele adestrado, ensinando-o a caçar. Depois de encapuçado, como se faz com os falcões. Ernesto incumbira-se da educação do macaquinho, ao qual apelidamos de mestre Knips. Era vivo e inteligente, mas recebia as lições de má vontade. Não foi nada fácil conseguir que fizesse algo de útil. Para Rudley, as coisas não correram tão bem nas suas tentativas de adestramento. Deu ao seu chacal o nome de caçador, mas a fera carnívora não caçava-se não para si, e quando se lembrava de deixar alguma coisa ao dono, não passava da pele do animal que acabara de devorar. Por meu turno, pus-me a trabalhar com a borracha. Um par de meias, que enchi de areia bem seca, foi o molde que adotei para a fabricação de sapatos. Cobria com várias camadas de látex. Quando este se solidificou, tirei a areia e preguei fortes solas de couro de búfalo, reforçadas por duas ou três camadas de borracha grossa. Ao cabo de alguns dias, toda a família exibia os novos sapatos. Certa manhã, em que nos encontrávamos ocupados com os últimos retotes da escada, um ruído de cascos anunciou-nos o regresso do burro fujão. Vimos-nos surgir por entre as árvores, acompanhado de outro animal de sua espécie, porém maior, mais belo e de formas mais elegantes, lembrando o onagro, burro selvagem da África. Resolvemos aproveitar-nos da ocasião para capturar. Munidos de um nó corredil e de uma forquilha, num instante preparada, com um bambu fendido ao meio, avançamos cautelosamente para os animais. À vista de Frederico que caminhava na frente, o burro selvagem levantou a cabeça e recuou de surpresa, mas o nosso asno, ao qual meu filho deu um punhado de aveia misturada com sal, aproximou-se, reconhecendo o antigo dono. Seu selvagem, companheiro, acompanhou-o sem desconfiança. Chegado à distância conveniente, Frederico lançou-lhe o laço com destreza por cima da cabeça. O animal estava solidamente preso, caindo por terra e debatando-se. Corria, afrouxia a corda que o asfixiava e prendiu pelas ventas por meio da forquilha. Vencido pela dor, o animal deixou-se aprisionar com facilidade, sendo levado para a estrebaria ao lado do burro, a fim de que a vista de um animal da mesma espécie o consolasse um pouco de sua desventura. Após um mês de regime severo, mostrava-se suficientemente domado para que iniciássemos o seu adestramento. Foi este longo edifício, mas afinal amansamos e de tal maneira que meus filhos podiam montá-lo uns após os outros. Demos-lhe o nome de Lestifus, que quer dizer pés ligeiros, designação que mereceria mais do que qualquer outro animal. Tá certo. A bicharada pequena também prosperara. Três ninhadas sucessivas proporcionaram-nos uns quarenta franguinhos, que eram o orgulho da dona da casa. Eram aves de fácil sustento que para o futuro haveriam de garantir-nos ovos e frangos. Agora na página 64 um desenho munidos de um noco redio e de uma forquilha. A proximidade da má estação levou-me a construir um abrigo para proteger os animais domésticos durante a temporada das chuvas prolongadas. As raízes de nossa árvore serviram de armação para a construção que foi coberta de uma sólida cobertura de bambus. Com tábuas fizemos internamente algumas divisões, conseguindo uma série de compartimentos em que alojamos todos os animais, assim como os víveres de reserva. Uma tarde, examinando as folhas achatadas e longas com as quais brincava ou pegando frites, vi que eram constituídas de fibras sedosas e fortes que lhe emprestavam um aspecto de linho. Tratava-se efetivamente de forma e um tenaxe, espécie de linho na Nova Zelândia. Sabendo minha mulher preparar o cânhamo e o linho, fomos, por sua determinação, colher grande quantidade daquelas plantas a seguir, postas a atingir no açude dos flamengos e depois a secar no campo. Mas logo tivemos que interromper todos os trabalhos. Os ventos tempestuosos braminham no interior da floresta. O mar rugia e o céu cada vez mais se enegrecia. A chuva começou a cair dia e noite com uma violência tal que nos foi preciso deixar a moradia aérea, onde a água penetrava por todos os lados. Fomos compelidos a abrigar-nos na abóbada formada pelas raízes da árvore, onde havíamos alojado os animais. Fechei o lugar que anteriormente lhes fora reservado, deixando fora dele os quais facilmente poderiam resistir às intempéries. A folhagem que se estendia até mais longe servilhas de abrigo. Graças a tais arranjos ficamos mais acomodados. Entretanto, apesar da porta envidraçada que nos fechava a cabana, o perpétuo céu escuro e a nossa posição sobre uma árvore tão grande e tão espessa fazia com que a noite caísse rapidamente. Então, um lampião de cera colocado sobre a mesa iluminava o recinto. Elizabeth reemendava as roupas. Eu escrevia este diário de que Ernesto tirava cópias enquanto Frederico e Rudolf lhe ensinavam a ler ao pequeno Fritz ou se divertiam desenhando as plantas e animais que mais os haviam impressionado. Sempre líamos um capítulo da Bíblia e depois de jantar fazíamos em comum a prece com que terminávamos o dia. Assim, aos poucos, nossa existência foi se tornando monótona e triste. As contrariedades que sofremos fizeram-nos tomar a resolução de construir para o inverno seguinte uma casa mais saudável e cômoda. citou-nos Frederico o exemplo de Robinson Crusoe que escavara na rocha uma habitação dentro da qual podia zumbar de todas as intempéries. A ideia de fazer coisas semelhantes relativamente à morada de Seltheim naturalmente nos veio à mente. A empresa prometia ser longa e difícil, mas o que não se consegue, afinal de contas, com perseverança e paciência. até a próxima leitura inteira.